A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero dizer isso. É um sentimento. Um sentimento. Para se usar a melhor palavra. Para se usar a melhor palavra. Para se usar uma pipa. Uma pipa. Uma pipa. Uma pipa. Uma pipa. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O? O que é? 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Aosana lena, vishranti, atuvanti, shantamuva, atuvanti, manassu gala, varu, yogulu, anabaduduru, adi, samadhi, yoginaha, samahita, chitta, enam, prakurutam, atmanam, pasyanthi. Aetam, enam, that's how we refer to each other as. Aetam is not as a person saying anything at all, it's not a person saying anything. What we refer to is an Aetam, because that's what I do in The Shavadu. You will call it Prakurutam. If you refer to the love of the Shankar, then we're going to look at the love of the Shankar . Mas quem é que eu achar? A Atma. A Atma é que eu achar. Então, A Atma é uma pergunta sobre o quê. O que é que você achou? A gente achou. Você achou que você achou. Eu já falei muito sobre isso. Você falou que você achou. Você já disse que você achou. Você achou que você achou. Você achou que você achou. Você pode perguntar a uma liberdade desse que você quer, Não. É assim que você conhece. Como você conhece? Não. Você não há uma vida. Não há uma vida! Não há uma vida que você conhece. Eu não me conheço. Não tem uma vida. Você vê isso. Não há um problema. Você vê que você não sabe algo que é uma coisa que você não está a fazer. Você tem que fazer um acíd test. Ou um ritmo test. Se a solução é que a gente não tem a ritmo papá. A gente tem a ritmo papá. Para ele, ela não se desculpe, não aceita não se desculpe, apwanga Nordic폰. Ele já não está fazermos tanto. Ao segundo passo,se me põe is acido. Alright, tudo bem? Since há um mundo ou aparote, a God tão Quem é para uma participação realce? É comigo, é comigo. Excelência é SAPAMJA Iphone. Meu nome é SAPAMJA e diversify uma mudança realce. Quem não se chama o Band? Quem é a RAM que produz o Deus? Quem é a RAM que produz o Deus? Eles se perguntam à um livro em um livro. Ele diz que ele diz que o Deus não quer produz. No livro diz que a RAM. Quem é a RAM que produz o Deus? Ele diz que é e você. Eles dizem que eles não работam. Eles dizem que eles não têm falas. Eles dizem que eles não têm falhas. Eles dizem que eles não têm falhas. A experiência não tem pessoas como o mundo, mas não tem ação. A pessoa não tem ação de ninguém. A pessoa não tem ação de ninguém. Essa é a coisa. Se eu precisar de uma pessoa, Eu falar de uma pessoa que não tem mais Goldman, eu falar por exemplo de uma pessoa que é uma pessoa que está nessaйora. Você tem que ter uma pessoa que não tenha mais problemas. Então, se eu não pensar que uma pessoa que tem uma pessoa que tem que entender uma pessoa que é uma pessoa que é um nível de mental. Todos eles podem saber. Eles podem saber. Eles podem saber o nível de uma pessoa em uma pessoa. Isso é difícil. Os problemas não são. Teacher que tem. Mas quem sabe a pessoa em uma pessoa? Não se senta. Obrigada. Você sabe isso? Você sabe isso? A primeira coisa, não existe em uma nela e uma nela. Você também conhece isso. Agora, você não está ligando muito? Você não está ligando muito, não está ligando muito? Você não está ligando muito? Mas nem você pode sentir que seja importante. Mas como se você está lutando o posto? Uma insta tirada feliz e outro. Aí eu Were moments of immortal organizadas. Mas quem sabe sobre isso de origem? Não получилось real. Você não sabe se, se você entende tudo, não sabe se, antes do que o quê? Então você entende tudo, você é um outro. Muito bom. Muito bom. Está sempre de uma resposta para cá. Por isso você é um manto ou você vai estar em uma taula, você não pode fazer o que você está em uma taula. Ele falou que a gente não vai conhecer mais, mas vai acontecer. Não vai ter que ter ido. Você não vai conhecer como uma gurugara? Você não vai ter que ver a guruga. Você já não vai ter que entender? Esse não é certo. Por isso, você sabe como você conhece a humanidade e você conhece a humanidade? Você sabe que você conhece as humanidades? Então, o que você conhece a humanidade? Você não conhece a Sherlock Holmes? Quem é a pessoa que tenha conhecido? Ele não tem a história de Arthur Conan Doyle. Ele conhece a Sherlock Holmes novel. O que é que foi uma coisa que eu falei, Dr. Watson, ele falou sobre isso. Ele falou sobre isso, ele falou sobre isso. Ele disse que ele falou sobre isso, ele falou sobre isso, que Vivekananda Swami fez participar da América do país brasileiro. Então, ele falou que João disse que ele falou sobre isso. Ele escreveu, ele disse o que é ele? Como ele disse, ele disse que eles estão vendo. Ele disse que ele vê o rosto de Phobos. E como ele sabe que ele vê o rosto de Phobos. Ele não conhece o que? Não é para fazer isso. Ele não faz atenção em dizer que não há política. Ele não faz, mas não está lá. Ele não faz o mas. Como se você tem visto que você não pode saber se você ainda tem a casa de vida de Deus? Você tem a casa de vida de Deus? Você não pode fazer isso por mim. Quando ela está olha pra todo o Sun Tire e quando o Sun Tire e quando está lendo o Sun Tire e quando está tudo um Sun Tire. Você está dizendo que você tem uma luta esperada da indignação, para que você tenha estado no Boot. Ele sabe que eu sou o nosso que você está aqui. E como se você está dizendo, Salva Santoshnam, welcome, I am happy that you have come. I will tell you, I will look at your face and I will tell you your date of birth. Eu não sou o que eu estou falando, é isso aí. Eu não sou o meu nome de data, mas não sou o que eu estou falando. Então, você não tem que falar, mas você não tem que falar. Porque você não tem que ver, você não tem que ver, você não tem que ver, você não tem que ver. Você também não tem que ver. Todo mundo sem complementar o revenue. Ele fala assim. Eles explica isso. Eles estão deduzindo mais alegras. Mas isso ele temem. Quando a gente acaba deixando a alaca arugarda, Mas quem agora Gasta vai? Onde devemкивar isso? Ele diz isso em relação a ravemente. Ei não, ele diz tudo em relação a ravemente. Mas ele não vai ter a ideia. Nosso modo, ele não tem a ideia. Se você receber um problema a essa o que está sendo dito, ele pode deixar o que você quiser. Nesse sentido, ele não tem que dizer o que você quiser. Por isso, se você dizer que existe em mundo mais sem o que você quer dizer em direção. Então, isso também é Bacar. Bacar é uma coisa que eu sei. Eu sei que eu sei que eu sei. Eu sei que 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 eu sei. É atma. É atma. Porque se escola é atma, elas são prasplicas. Para isso é minha maneira otopiana.